Eu já disse pra Gabi que não vou aceitar auditoria nenhuma, Murilo. Diz com todas as letras. Mas dane-se o que o Ramiro quer. O que ele falou? Não, Murilo. Eu não quero saber. Dane-se o Ramiro, dane-se a Gabi. Eu não quero saber se é hora ou se não é hora de detonar uma crise na empresa. Eu posso garantir que não é hora de criar uma crise comigo. Isso eu posso garantir. Você comunique isso ao Ramiro. É. É isso. É a minha última palavra. Desculpa, eu vim pegar uma caneta, mas acho que nem é uma boa hora. Pega, pode pegar. O que você é, Santos? O saco cheio dessa gente. De vez em quando dá uma vontade de sumir do mapa e jogar tudo pro alto, não dá, não? De vez em quando? Só de vez em quando? Eu não entendo quem faz isso. Quem consegue fazer isso. Quem tem grana pra bancar essa virada de vida. Era tudo que eu queria fazer. Você teria coragem? De largar tudo? Não só teria. Como daria a maior força pra quem quisesse fazer. Não é tão simples assim. Depende. Se a pessoa tiver a mesma disposição, é bem mais do que se pensa. Ainda mais pra um médico. Como para um médico? Tem muitas maneiras de simular uma morte. Oi, Ivone. Oi. Você tá aqui? Eu vim pegar uma caneta que eu não achava minha. Vamos malhar? Tô pronta. Vamos com a gente, Raul? Silvia. Raul é, Raul. Eu queria te fazer bem, fazer um pouco de exercício. Você voltava com a cabeça mais descansada, fugia um pouco aí desses problemas. Eu não quero fugir dos meus problemas, Silvia. Eu quero resolver os meus problemas, Silvia. Tudo bem, Raul. Se você queira resolver, mas você vai... Vai malhar, Silvia. Vai malhar, vem. Eu preciso já chegar já. Você não precisa responder desse jeito, Raul. Só tô querendo ajudar. Eu também só tô querendo ajudar, Silvia. Vai malhar, por favor. Não precisa ser grosseiro. Você viu como ele fala comigo? Ai, Silvia, eu não sei como você aguenta. Já voltava? Eu voltei. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, a vontade me torna. Eu me sinto um martelo. Ai, desculpa. Eu não devia. Fone. Tá acontecendo alguma coisa? Nada. Eu confesso que eu não consigo me sentir muito à vontade aqui. Culpa? Acontece? O fato de estarmos aqui, num motel, e não tem como evitar pensamentos que você quer afastar. Acontece a mesma coisa comigo, Raul. Eu preciso ser com dívida com a Silvia. Sobre a Silvia, nós podemos falar em qualquer lugar. Vamos falar sobre você. Você. Sobre nós. Foi pra isso que nós viemos aqui, não é? Começo eu. Você quer saber como eu me sinto, Raul? Todos os dias eu faço as malas pra ir embora. Sumir, desaparecer. Eu não tenho coragem. Acabo me dando mais um dia. Só mais um dia. Estou perto de você. E estou aqui até hoje. Me sinto péssima falando essas coisas pra você, Raul. Mas o que eu posso fazer é tudo que eu sinto mesmo. Isso não quer dizer que vai acontecer nada entre nós, porque não tem a menor possibilidade. Não vai, não vai acontecer. Eu já entendi isso. Pra mim, esse entendimento todo que a gente tá tendo aqui é até uma virada de página, um ponto final nessa situação insustentável. Eu já tomei minha decisão. Eu vou embora da sua casa. Eu vou procurar um hotel pra ficar até conseguir resolver todos os meus problemas aqui. Assim eu me sinto prejudicando você. Eu vou. É melhor assim. Eu já entendi que... eu posso perder o controle perto de você. A verdade é que eu também... Você mexe muito comigo, Ivone. Desde o primeiro dia. Eu não sei como explicar, mas... Eu me sinto renovado perto de você. Verdade. É como se a minha energia... A capacidade de me entusiasmar... Todo esse melhor de mim, que eu não sei mais onde foi parar... Começasse a dar sinal de vida. Cheguei... Até me sentir lesado quando você saiu com o Murilo. Ah, o Murilo. Pois foi justamente quando eu saí com o Murilo que eu percebi o quanto eu tava envolvida por você, Raul. Sabe quando você olha pra pessoa que tá na sua frente e se pergunta... Por que que eu tô fazendo aqui? Por que que é esse cara que tá na minha frente e não... Por que que é ele e não... Não, Raul? Não, Raul. Eu quero você, Ivone. Eu quero você. Eu sou capaz de tudo. Não dá. Não dá. Eu não ia saber dividir você. Você não vai ter que me dividir com ninguém. O meu casamento acabou. Não adianta ficar me enganando. Eu vou deixar a senhora. Eu vou deixar a senhora. Quase que eu não te pego. E aí? Como foi a perseguição? Persegui-se. Droga, esqueci completamente. Você o quê? O Dario me ligou quando eu tava vindo pra cá. Raul. Alô? Ela já subiu? Tudo bem. É ela. É melhor eu sair? Não. Você fica. Se ela tá subindo é porque sabe que você tá aqui. Agora espera. Mas... Espera, Raul. Não dá mais pra fugir. Espera. Não! Não, Raul! Como é que eu vou se encorajar de impedir isso? Pra eu ser da cúmplice contra a Silvia? A Silvia é minha irmã, Raul. Minha irmã. Se você nunca acreditou nisso. Vai acreditar nisso agora! Ai, Silvia. Que bom que você tá aqui. Seu marido... Teve coragem de vir aqui pedir... Pra testemunhar contra você. No divórcio. Que ponto que você chegou, hein, Raul? Vai embora daqui, Raul. É melhor. Vai embora. Você não me respeita? Eu vou mandar avisar lá na portaria pra não deixar mais você subir. Pra você aprender a me respeitar. Depor contra você. Foi isso que ele veio pedir pra mim? Eu depor contra você? É isso? Ai... Meu pai pirou. Acho que quem pirou fui eu, né? Como é que eu vivi tanto tempo ao lado de um homem, sem perceber quem ele era? Ai, Silvia, desculpa, desculpa. Fiquei tão nervosa aqui, hein? Desculpa. Então é o divórcio que ele quer, né? Não sei o que ele quer, Silvia. Se é o divórcio ou não... Pra mim ficou muito claro. Ele quer ferir você. É isso? Ele só quer ferir você. Ivone? Ivone, o que que aconteceu? O que que foi? Foi o Raul, Silvia. O que que ele fez? Fala. Ele me cantou. Foi isso que ele fez. Tô tão ofendida. Tô tão... Tô tão magoada. Tô tão... Sabe... Quando é que foi isso, Ivone? Agora? Eu sempre tô uma doida da sua casa. Eu tinha ido lá pra ver como é que ele tava, se tava precisando de alguma coisa, de algum remédio, não sei. Podia ter dado notícia pra você, se já não tava falando com ninguém, né? Oi, Raul. E saber como você tá passando? Se você tá bem? Melhor agora. Não é de hoje que o Raul joga umas coisas assim que eu vou relevando, vou fingindo que não é comigo, que eu não tô escutando, porque o homem tem mania mesmo de fazer essas coisas, né? Ele joga umas graças assim, sem intenção nenhuma. Nossa, eu nunca vi o Raul. Eu pedi que eu não escutava. Tá tomando os remédios direito? É que mande ter passava pra uma água mais gelada? Eu quero que você veja uma coisa aqui. O que foi, Raul? Você amanheceu com uma dor estranha no braço. Alguma coisa da injeção? É, pega aqui, olha como é que tá a luz aqui. O que é isso, Raul? O que é isso? Silvia, olha a minha situação. Como é que eu podia imaginar, como é que eu podia esperar que o Raul fosse ter coragem de fazer uma coisa assim dentro da sua casa? Da sua casa, Silvia. Eu não sei nem o que dizer, Fone. Foi por isso que eu não aguentei ficar lá, sabe? Não aguentava mais o jeito que o Raul me olhava. Também tinha medo de cometer alguma injustiça. Podia ser só uma curiosidade pra pessoa estranha na família. Você não tá me contando tudo, né? Ai, Silvia. Não, eu quero que você me conte tudo, irmã. Eu não quero que você me pouca de nada. Eu quero saber todos os detalhes. Me fala tudo, por favor. Não foi só isso que aconteceu, né? Tem mais, não tem? Hein? Ele... Ele me pegou pelo braço. Você tá louco? Eu quero você, você não percebeu. Você é marido da Silvia? A Silvia é minha irmã, sabia? A mãe vai saber, vem cá, vem cá. Agora você foi longe demais. É nessa hora onde o Dina entrou, foi quando eu... Foi a sorte, porque foi quando eu consegui escapar. Eu não sei como é que eu consegui chegar aqui no hotel. Meu Deus do céu. Tanto é isso, o Raul foi capaz de fazer pra me atingir. A gente não conhece ninguém mesmo. A gente não conhece ninguém, meu Deus do céu. Agora que eu decidi, tudo o que eu quero que aconteça logo. Vai ser logo, amor. Vai ser logo. Do que é que nós dependemos? De algumas circunstâncias favoráveis. E o que seriam essas circunstâncias favoráveis? Quando é o próximo feriado? Ah, peraí. Deixa eu ver. Ah, não falta muito. Daqui umas poucas semanas. Ótimo. Então essa é a data. O feriado é perfeito. As pessoas estão mais dispersas, viajando. A gente fica mais dono da situação. Parece incrível que eu tenha concordado com isso. Parece incrível que você nunca tenha pensado nisso. Fantasiar. Fantasiei muito. Mas da fantasia, a realidade, a distância é grande. Eu já tinha ouvido falar de casos, de pessoas que simulavam a morte. Esses casos de seguro. E percebeu que em todos os casos, pessoas não tinham nenhum arrependimento. Estavam ótimas na vida nova. Na maioria das vezes, eu me sinto muito eufórico. De finalmente poder viver o que eu sou. De ser o que eu sou. De ser como eu sou. Ficar ali perto desses compromissos que eu fui assumindo quase... Quase sem perceber e que agora me travam. Entende? Ai, esse é o Raul. O que eu quero que seja. O Raul que não deixaram você ser. Mas é que de repente também... Me bate uma nostalgia. Quando eu penso na minha filha. No meu pai. Você vai ver com tudo isso. Como eles sobrevivem bem sem você. Como eles se desligam rápido da sua lembrança. Acho que... Por isso eu fiquei pensando que as pessoas que simulam a morte nunca se arrependem, sabia? Porque elas constatam aquilo que os mortos de verdade não tem como constatar. Ata mais nesse caso. Que não eram tão importantes. Nem tão amadas quanto supunham ser. Vai pra casa. Fala com a Silvia e diz pra ela que no próximo feriado... Mas como é que você vai fazer pra estar lá? Não importa. Eu vou estar lá. Pronto, meninas. Estão entregues. Obrigada, Gaines. Nada da Ivone. Será que ela errou o caminho? Ah, Silvia, impossível. Ela não tá de táxi? Qualquer taxista da região sabe onde é que fica a casa de vocês. Ó, tem um carro vindo ali. É, é um táxi. Ah, pronto. Finalmente é ela. Espera um instantinho que já volta. Essa mulher não. Nossa, Ivone, que confusão. Pois é, o carro me deixou na mão. Diz que é problema no motor. Ninguém conseguiu consertar. Tive que largar o carro e ainda procurar um táxi. Não, imagina. Deixa a chave com a gente que a gente resolve isso pra você. É só você falar onde se alugou que a gente devolve. Pode deixar. Eu já providenciei o reboque. Tá tudo certo. Bom, vocês se conhecem, né? Gabi, Ivone. Claro que sim. Lá do clube. Amiga da Melissa. Claro. Julián, para de mexer no carro da Gabi. Você tá olhando, mãe. Não, vão embora. Vai, que a Ivone tem que embarcar cedo. Ainda tem que assinar procuração. Você não quer entrar, Gabi, tomar um vinho? Ah, Silva, vamos deixar pra amanhã. Amanhã a gente combina alguma coisa, tá? Ah, entra, Gabi, vamos. Tem certeza? Não, mas eu tô tão exausta. Ai, tomar um vinho depois pegar um carro não vai dar certo. Amanhã. Tá bom. Obrigada. Querida, essa foi um amor. Imagina. Tchau, Julinha. Tchau, Julinha. Tchau, Ivone. Boa noite. Tchau. Nossa, que horror essa história do desabamento, Ivone. Como é que foi isso? Ai, nem me fale, Silvia. Minha mãe quase teve um infarto. Teve até que ser levada pro hospital. Gente, que horas são? Uma hora e meia. Ainda tem onde eu pegar meu filme. Pai. Pai, você viu o controle? Pai. Pai, você pegou o controle? Ai. Pai, você pegou o controle? Pai. Pai. Pai, acorda. Acorda, pai. Pai? Mãe! Mãe, vem cá, mãe. Tem alguma coisa que você não tem com o papai. Mãe, vem cá. Vem, mãe. Pai, o que que aconteceu, Julinha? Ele não tá se mexendo. Raul? Raul? Pai. Raul? 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 Pai. Raul? Raul, Raul? Raul, acorda! Raul! Pai. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ele tá morto! Ivone! O que que tá acontecendo? Raul? Espera. Raul? Tá morto. Não! Não! Não, não! Não, não! Não, não fala isso! Não! Não! Ai! Não, não! Não fala isso, meu Deus! Meu Deus, o que que aconteceu, Ivone? Não! 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 Raul, vai chamar o caseiro pra ajudar você ao corpo, né? Não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele falou tanto nisso hoje, Ivone! Ele tava com pressentimento! O que que ele tava sentindo, Silvia? Não sei! Não sei! Nas pontadas! Nas dores no peito! Mas ele acabou de fazer todos os exames! Eu nem levei a ser! Silvia! Me ajuda a colocar ele na casa! Silvia! Vem! Melhor você esperar lá! Vamos nos exames agora! Vem! Eu já o venia, que é a Julia! Vem com a mamãe, filha. Vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Por favor, não se aproxime. É um exame muito minucioso. Eu vou ligar pra casa, filha. Liga pro Ramiro, liga, por favor. Ele tava sentindo que ia morrer, mãe. Ele tava sentindo. Quando ele deixou a gente no café, ele... ele me deu um abraço. Era um abraço de despedida. Era um abraço de despedida. Ai, como é que eu não pensei nisso? Ai, ninguém atende esse telefone, droga. Que barulho é esse? O que você tá fazendo? Vivendo. Quê? Vivendo! E você, fez o que eu te pedi? Conseguiu abrir o cofre? Eu tô indo agora. Tava fazendo hora até ter certeza que todos foram dormir. Não podia correr nenhum risco. Olha, só quero o relógio, tá? Só me interessa o relógio. As outras coisas ficam pra Julinha e pra Silvia. Claro que ela sabe da existência desse cofre, mas nunca teve o segredo dele. Pode até ser que já tenha mandado abrir. Mas se não abriu, o relógio tá lá, com certeza. Eu tô indo agora. Eu te ligo quando tiver acabado. Beijo. Tchau, tchau. 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 Pronto? Ah, é? Tá, eu tô descendo, eu tô descendo. O que foi? Eu já volto, tá? O Gopal tá aí. Diz que tem urgência pra falar comigo. Eu já venho. Raul? O Gopal tá aí. 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 O que é que ele vem? Não, não. Espera, amor. Sabe, Raul, você é perfeito. Eu jamais poderia ter encontrado alguém melhor. Chega, chega, pode ficar. Vem, vem cá. Você é um homem muito especial. Muito especial. Vem, vem. Eu sou louca por você, Raul. Eu sou capaz de qualquer loucura. Eu adoro quando você fala assim. Adoro. Vou falar muitas vezes. Eu sou louca por você. Você é muito especial. É ele. Ele o que, Gopal? O amante dela, o arquiteto. Arquiteto? Não é. Ele é o arquiteto aqui em Dubai. Esse cara é um milionário, Gopal. Está sempre aqui. Faz pra passear. Quer dirigir pra ele. Gostou dessa cor? Muito. É pra beijar muito você. Ah, louca. E beijar vinho? Espera. Onde é que tá minha bolsa? Vem cá. Você tá me deixando maluco assim. Calma. Perfume. Estou pronto? Nossa. Ah, não tem isso? Está fora de Deus? Ah. Eu te dá isso tudo. Vai? É. Te dá. Deixa eu te ver. Na cada botãozinho desse aí Agora vem, vem Uau Linda Linda, linda, linda Vem Vem E aí, foi bom pra você? Ei Ivone Para com isso, Ivone 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 Esse jantar fez muito bem, né, Elissa? Imaginei Você conseguiu fazer com que a Melissa ouvisse Sabe? Porque a Melissa tem um problema de escuta, sabe? Ela não ouve o que ela não quer ouvir Eu percebi A Melissa, o que ela não quer ouvir, ela deleta Solenemente, ela deleta E você conseguiu fazer com que ela admitisse Que o Tarso tem um problema? Antes de isso É É muito difícil abrir mão das esperanças, não é? É muito difícil pra uma mãe ouvir de um médico que seu filho tem uma doença que não tem cura Que vai ser assim pro resto da vida Que vai ser assim pro resto da vida Daqui pra pior até o resto da vida É isso que eles dizem pra vocês, não é? Se não com essas... com essas palavras Mas esse é o sentido Pois é, e quem é que pode afirmar que as coisas vão ser necessariamente assim? Quem? Os especialistas, eles... O máximo que os especialistas podem afirmar É que até o momento as possibilidades são essas Mas e amanhã? Tudo muda? Tudo pode ser diferente, não pode? Bom Até bem pouco tempo atrás Um diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte Hoje em dia, a AIDS é uma doença crônica Quem é que garante que a esquizofrenia não pode ser assim também daqui a um tempo? É verdade, ninguém garante isso, não Eu não gosto do determinismo de muitos colegas meus Você pode afirmar que não tem cura? Pode ser que a esquizofrenia não tenha cura Pode Pode ser que se demore muito tempo até encontrar a cura da esquizofrenia Mas também pode ser que amanhã a gente abra o jornal E esteja estampado ali a notícia Descoberta a cura da esquizofrenia Não pode? Eu queria muito acreditar nisso que você está falando Acredite Vamos acreditar Não pode ser que não tenha cura da esquizofrenia Tinta Tinta Alô? Eu trouxe um presente pra você. Qual é o número do teu quarto? 200 minutos. Posso chegar em 10 minutos? Posso chegar em 10 minutos. Posso chegar em 10 minutos. O que é o número do teu quarto? É! Nosso show. E você? Já falou com o marido? Quando vai ligar pra ele? Você precisa me passar os telefones dele. Isso é fácil. Assim que eu chegar no hotel, eu pego com a Nanda. Mas hoje não. Não é um bom dia. Ele deve estar naquela fase de dane-se ela, não tem nada a ver com isso. Se ferre sozinha, ela acabou de confessar agora. Não. Com certeza. Amanhã. Amanhã. Amanhã cai a ficha. Nós temos que dar tempo pra ele perceber que um escândalo desse porte vai ser mais penoso pra ele do que pra ela. Especialista em marido, você tem certeza que não quer tomar um chá com torradas? Absoluta. Ivone? Eu sabia que você vinha pra cá, Nanda. Eu tinha certeza que você vinha pra cá. Pois? Descolhei o endereço dele lá na livraria e vinha. Mas não adianta, viu? O canalha diz que não volta atrás. Diz que não volta. Não há hipótese. Vambora. Não adianta mais insistir com ele. Não vale a pena. Não vale a pena se humilhar. Espera. A gente não tem mais... Tem uma argumentação aqui a não ser chamar a polícia. Ah, ótimo. Uma ótima ideia. Se o projeto for acabar com a vida dela e do marido de uma vez por todas. Ótima ideia. Porque esse vídeo vai estar na internet correndo o mundo em dois minutos. Tino. Vai passar a vida pagando advogados pra tirar de uma página, de outra. Pensando bem, talvez seja mais barato pagar aquilo que eu tô pedindo. É isso que você acha? Você não concorda? Vambora, Nanda. Não adianta mais nada. A gente não tem mais nada que fazer aqui. Vambora. Tem sim. Puxa. Os DVDs. Os DVDs que você gravou. Eu quero todos eles. Aqui. Agora. Não faça isso, Nanda. Se afasta, Sivone. Se afasta. Ei, calma, hein. A gente pode conversar com calma. As gravações que você fez, eu quero todas elas. Todas elas. Aqui. Você disse que tinha outra. Em algum lugar. Liga pra pessoa. Manda ela trazer aqui. Agora. Nanda, não se precipita. Você tá se precipitando. Liga. Eu não tenho mais nada a perder. Mais nada. Liga. Eu vou ligar. Liga. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Calma, calma. Não precisa ficar apontando esse revolta. Eu vou ligar. Calma. Oi, sou eu. Traz a fita que eu pedi pra você guardar. Traz aqui. Agora. Não, não. É agora. É urgente. No Viva Voz. Tá. No Viva Voz. Põe no Viva Voz. Desligou. Liga de novo. Liga. Eu quero escutar. Liga. Liga. Escuta, você não vai fazer nada, não é? Tá vendo aí a tua amiga prestes a cometer uma loucura e... E não se mexe? O que você quer? Você quer que ela vá presa, que saia daqui escoltada? Não ficaria muito tempo? Aqui no Brasil? Onde a pena máxima é de 30 anos? Ela cumpriria, vamos dizer, uns 5 ou 6 anos, se muito. Se ela é especial, muita mordomia. Talvez seja melhor do que passar o resto da vida pagando advogados. Você é louca, é? Que espécie de gente você é? Aquilo ali é um revólver. E se essas gravações não chegarem na minha mão agora? Eu não vou pensar duas vezes. Eu atiro, Eric. Eu atiro. Teu notícia boa pra te contar. É? Teu advogado que sempre vem aí, sabe? Cara legal. Safa todo mundo. Diz que vai pegar o seu caso sim. Você não existe, Miguel. Onde é que eu andava, que eu não te conhecia? A gente... Às vezes eu fico pensando se não me aconteceu. Tudo que aconteceu foi... Se não foi pra conhecer uma pessoa, assim... Bacana mesmo, que nem você... Você tinha que passar por toda essa aprovação. Então vai ter valido a pena. O que é isso? Eu não sou isso tudo, não. É sim. Tem pessoa bacana você. Bacana mesmo. Eu soube que um monte de presa vai poder sair... Pra visitar a mãe, né? Acho que ganha no benefício. Ai, Miguel. Fala. Deixa pra lá. Não, nada. Fala. Não, dá uma loucura na minha cabeça. Deixa pra lá. Fala. Você não confia em mim? Ai, que... Nada. Não quero te prejudicar. Soube que uma presa... Outro dia armaram pra ela sair de noite. Fantasia. Mas... Esquece, tá? Eu queria dar um abraço na minha mãe. Mas não faça nada que possa te prejudicar, viu? Esquece, tá? Já amei com um colega. Você tem duas horas pra ver a sua mãe voltar. Não acredito. Você conseguiu isso pra mim. Duas horas, duas horas e meia arrebentando, senão você vai me prejudicar. Quando a turma mudar, não vou poder segurar. E a responsabilidade vai cair em cima de mim. Jamais eu ir prejudicar você. Jamais. Não posso perder esse emprego. Eu sou a rima de família. Eu sempre fui funcionário modelo. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo uma coisa errada. Eu tô fazendo porque você merece. Porque você tá sofrendo. Você é um anjo. Um anjo, Miguel. Agora vai. Vai na ponta dos pés. Porque elas estão dormindo. Agora eu tô no mundo recolhido. 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 Ivone. Leva. Vou no meu compasso Danço, não canso, há ninguém por isso Tudo que eu te peço É por tudo que fiz, sei que mereço Posso e te confesso Você não sabe dar-lhe se um danço Tanto choro e pranto A vida dando na cara Não ofereço a face Um sorriso amarelo